Atenção do Estado do Nogueira de Acreio O Estado do Nogueira de Acreio Já tá cheio Já tá cheio a memória Olha o foda do canto Já deu o foda do canto Mão de glória, meu filho 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 Atenção do Nogueira de Acreio Boa, 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 Boa! Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! 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 Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Amém.